E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Galvão Bueno lamenta a morte de jornalista ex-Mesa Redonda Mudou o rumo da minha vida? Olha só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações E também deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante E vejam só, o narrador esportivo Galvão Bueno usou as redes sociais para se despedir e lamentar da morte de Roberto Petri O jornalista morreu no último domingo aos 85 anos de idade Além de agradecer Petri, Galvão fez questão de enaltecer a carreira do ex-integrante do programa Mesa Redonda da TV Gazeta E lembrar que o jornalista mudou o rumo da vida do então jovem narrador Morreu neste domingo Roberto Petri, grande jornalista esportivo, criador do Dente de Leite que tantos grandes jogadores formou Amigo querido Petri, também foi na rádio a TV Gazeta, o criador do concurso que buscava novos nomes para comunicação esportiva Em que em 1974 mudou o rumo de minha vida, relatou Galvão Bueno em seu Instagram Deixando assim os fãs muito emocionados com sua declaração Fica aqui, meu agradecimento e a certeza de que Petri terá muita luz nessa nova jornada Completou o narrador da TV Globo Olha aí galerinha, mais uma notícia triste para vocês Infelizmente perdemos aí mais um grande nome Olha só galerinha, mais uma informação de última hora Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau